O Programa Conjunto União Europeia que nos cede para Angola, Train4Trade2, é implementado pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento e financiado pela União Europeia no âmbito do Projeto de Apoio ao Comércio, um programa multissetorial holístico que fornece formação e fortalecimento das capacidades produtivas de atores angolanos do setor público e privado, académico e organizações não-governamentais. O programa apoia a diversificação das exportações de Angola e integração nas cadeias de valor regionais e globais, identificando produtos e serviços verdes com potencial de exportação, auxiliando no desenvolvimento de produtos e serviços, branding e formulação de políticas. Ajudando a formar empreendedores, empoderando jovens, mulheres e homens e apoiando um quadro político inclusivo para o empreendedorismo. O Empretec, que para mim significa uma maternidade, porque acabo de ser gerada como uma nova empreendedora. Eu ia, mas não sabia para onde. Agora eu sei e estou convicto de que vou alcançar os meus objetivos. Encorajando investimentos sustentáveis para alcançar as metas globais por meio do aconselhamento político e apoio prático para abordar investidores. Auxiliando no desenvolvimento e financiamento de uma infraestrutura de transporte propícia e sustentável que conecte produtores e exportadores aos mercados. Facilitando o comércio e ajudando a desenvolver políticas comerciais para obter um acesso eficaz ao mercado de produtos e serviços angolanos e ajudar a atingir as prioridades e desenvolvimento nacional. Encontrando formas criativas de estar presente e fornecer suporte durante a pandemia. Apoiando as artes e promovendo a cultura para impulsionar a identidade e marca nacional de produtos e serviços angolanos para o desenvolvimento sustentável e uma sociedade pacífica. O programa's holistic, multisectoral approach and its focus on capacitating Angola's human resources, combined with the technical expertise of UNCTAD, has demonstrated enormous potential and show important results so far.